Olá, hoje é dia 14 de fevereiro de 2017. Olha que boa notícia. O programa Emprega São Paulo está com 2.500 vagas para quem está à procura de emprego em todo o estado. Olha só, entre os postos de trabalho oferecidos, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, atendente de loja, costureiro, corretor de imóveis, estoquista, mecânico, operador de caixa, pedreiro, recepcionista, soldador, operador de telemarketing e também vendedor. Para ter acesso às vagas, entre na página do programa na internet, veja só, empregasaopaulo.sp.gov.br. É preciso criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um posto de atendimento ao trabalhador e levar os seguintes documentos. RG, CPF, PIS e carteira de trabalho. Boa sorte para você que está na busca do emprego. Veja agora os destaques desta edição. Sessão Solene homenageia a instituição que trabalha há 34 anos para o desenvolvimento do turismo em São Paulo. Um passeio pelo Zoológico Paulistano e pelo Jardim Botânico faz parte de um projeto que une os dois pontos turísticos da cidade. O Jornal da Assembleia está no ar. Sessão Solene homenageia a instituição que trabalha há 34 anos para o desenvolvimento do turismo em São Paulo. No evento, tomou posse o Conselho Administrativo da Entidade para a Gestão 2017-2018. O deputado Coronel Camilo, do PSD, foi o autor dessa iniciativa. Mais de 700 associados e representantes do segmento turístico do Estado fazem parte do SP-CVB. O empresário Guilherme Paulos, que assume a presidência da entidade, ressaltou a importância do turismo para São Paulo, que tem crescido com o apoio da Assembleia Legislativa. Ela faz o trabalho de um todo, porque elas praticamente são responsáveis pelas leis que acontecem na cidade e no Estado de São Paulo. Então, acho que a Assembleia Legislativa tem uma grande colaboração. O Conselho Camilo também nos apoiou nessa nossa iniciativa e vem trabalhando em conjunto conosco, principalmente na área de segurança também. A SP-CVB tem o objetivo de aumentar o fluxo de visitantes na capital e cidades associadas. Levantamento da entidade mostra que a cidade de São Paulo recebeu em 2014 cerca de 15 milhões de visitantes a negócio ou lazer. A hospedagem na cidade movimentou no período cerca de 11 bilhões e 300 milhões de reais. O secretário de Estado de Turismo de São Paulo, Laércio Benco, representou no evento o governador do Estado, Geraldo Alckmin. Ele lembrou o recente projeto aprovado na Assembleia Legislativa que criou 140 municípios de interesse turístico, que somados a 70 instâncias, vai propiciar investimentos diretos no setor a 210 cidades. Essa posse dessa nova diretoria que tem o senhor Guilherme Paulos à frente, que tem várias pessoas competentes fazendo parte do seu corpo diretivo, representando todas as entidades que são importantes para o turismo, mostra que o turismo é a grande atividade econômica para o século XXI. Então, está de parabéns a Assembleia Legislativa, está de parabéns o meu sempre colega vereador hoje, deputado estadual Coronel Camilo, pela iniciativa do evento. Temos aqui a presença de outras autoridades, como o deputado Herculano Passos, enfim, a grandeza dos convidados, a grandeza aqui do público presente e demonstra a grandeza do turismo e desse evento. A posse do novo Conselho Administrativo do São Paulo Convention e Visitors Bureau para a gestão 2017-2018 aconteceu durante a sessão solene. Os conselheiros da gestão anterior foram homenageados por proposta do deputado Coronel Camilo do PSD. O parlamentar integra a Frente Parlamentar de Apoio ao Turismo e ao Desenvolvimento de Municípios de Interesse Turístico. Eu fiz um trabalho muito forte com o Convention Bureau aqui no centro de São Paulo, comandei a região centro, fiz um programa junto com a Polícia Militar chamado Bem Receber. O Convention, junto com as associações, treinavam os policiais a receber o turista de negócio. Isso deu muito resultado e isso aproximou mais a polícia da população. Então, todos ganharam naquele momento e eu espero, inclusive, que esse programa volte. Então, para a gente é um motivo de orgulho, uma satisfação estar homenageando aqui o novo diretor que está tomando posse do Conselho e o próprio São Paulo Convention e Visitors. O Sesc Pinheiros, na região oeste da cidade, oferece uma programação especial para os frequentadores. Vamos para lá agora ao vivo. A repórter Priscila Silvério vai contar todos os detalhes para a gente. Priscila? Oi, Mauro. Bom, as atividades do Sesc Verão vão até o dia 28 de fevereiro, de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 8 horas da noite. Quem vai falar um pouquinho para a gente dessas atividades, porque são muitas, é a Carol Seixas, que é coordenadora esportiva do Sesc São Paulo. Quais são essas atividades e as idades que podem participar? Nós preparamos uma série de atividades para todas as idades, desde a criança até o idoso, em todas as unidades do Sesc, capital interior e litoral. Todo mundo pode participar. A gente tem bastante atletas, medalhistas olímpicos, incentivando as pessoas a praticarem atividades físicas, recriações, apresentações, está imperdível. A gente viu na programação que a goleira da seleção brasileira vem também aqui para bater uma bola, é isso? Ela vem, ela vai estar aqui no Sesc Pinheiros nesse sábado e a gente também tem a Poliano Kimoto, que também foi medalhista olímpica, ela vai estar aqui às 11 horas no sábado. No domingo, a gente tem lá no Sesc Santana o Flávio Canto, medalhista também e ele que revelou a Rafaela Silva, nossa medalha de ouro no judô. Então, imperdível também no Sesc Santana no sábado, domingo às 16 horas. Nesse momento, o nosso cinegrafista Rodóquio está mostrando algumas atividades ali na cama elástica. São atividades que não são comuns, assim, para o público, mas é uma iniciação até para o esporte? Sim, o nosso objetivo é mostrar todas as possibilidades para as pessoas, para sensibilizá-los de uma prática esportiva prazerosa, porque às vezes a gente fica só no esporte convencional e às vezes não é tão legal para algumas pessoas. Então, o objetivo da gente proporcionar atividades diferenciadas é de sensibilizar mesmo a pessoa, de fazer com que ela se sinta encorajada para praticar uma prática de modalidade esportiva. Ok, muito obrigada. Bom, e a gente vai conversar agora com o Gustavo. Há pouco tempo ele estava ali na quadra, batendo uma bolinha, jogando basquete. Me conta um pouco, você participou das atividades de verão, gostou? É, eu costumo frequentar o SESC Pinheiros e quando eu fiquei sabendo da atividade do verão, pegaram, ocuparam o espaço aqui da quadra e falaram que teriam atividades diferenciadas. Então, quando retornou as minhas aulas e o estudo próximo, eu vim aqui e eu tive contato com atividades diferentes, que normalmente não estão empregadas nesse espaço. E atividades que você participou? Por exemplo, a questão do badminton, que não é um esporte muito difundido. Tem a questão da ginástica e acho que é isso. Mas a ginástica em si, que tem diferentes focos da ginástica, mas a ginástica em si é bem bacana. É um espaço bacana, um tempo bacana, sai da escola, já vem praticar esporte? Sim, isso é muito gostoso. É bem bacana estar num espaço diferente, fazendo atividades diferentes, onde você pode relaxar, pode ficar mais tranquilo. Ok, muito obrigada, viu, pelas informações. Então, as atividades, recapitulando, aqui do Sesc Verão, acontecem até o dia 28 de fevereiro, de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 8 da noite. São 36 unidades do Sesc, espalhadas por todo o estado de São Paulo. Para acessar aí qual a mais próxima da sua casa, é só entrar no site sescsp.org.br. Mauro. Legal, Priscila, obrigado pelas informações. E agora, a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. Em São Paulo, o dia começa com sol e tempo aberto até o meio da tarde. O forte calor aumenta, traz a possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura deve chegar aos 33 graus. Em Campinas, o sol aparece forte e o céu fica azul na parte da manhã. Já na parte da tarde, os períodos nublados aumentam a possibilidade de pancadas de chuva. A máxima prevista é de 34 graus. Em São José dos Campos, o sol aparece no início da manhã e fica até o começo da tarde. Pode chover. A máxima deve alcançar os 35 graus. Em Sorocaba, sol ao amanhecer e períodos de céu nublado. Existe a possibilidade também de pancadas de chuva a qualquer hora da tarde e também da noite. Os termômetros devem atingir os 33 graus. Em Ribeirão Preto, o dia começa com muito sol e fica aberto até o entardecer. A temperatura aumenta e deve atingir a marca de 34 graus. Veja a seguir. Glicosímetro. Aquele aparelho usado para medir o nível de açúcar no sangue é tema de discussão no Parlamento Paulista. A gente volta já. Profissionais e pacientes diabéticos se reuniram aqui no Parlamento Paulista para discutir um assunto importante. Os glicosímetros são os aparelhos usados para medir a taxa de açúcar no sangue. Muitos desses equipamentos apresentam defeitos e colocam em risco a saúde das pessoas. A discussão é a precisão dos resultados apresentados nos testes feitos pelos aparelhos. Nosso grande desafio é tentar ajudar a nossa agência nacional a como é que ela vai registrar esses equipamentos. Equipamentos que sejam precisos. Porque veja, a agência nacional registra o equipamento. E aí compra seu equipamento. Ele é adequado ou não é adequado? Então, acho que o primeiro desafio seria este. Ajudar a agência nacional a que ela consiga cobrar do fabricante dados que forneçam uma garantia desta linearidade de resultado. O convite para que especialistas viessem até a Assembleia debater o tema partiu do deputado Gil Lancaster Dudem. Ele é autor de um projeto de lei que determina uma maior exatidão no momento da avaliação. Devido aos grandes casos e números de denúncias que eu recebi no meu gabinete a respeito do glicosímido, que não está ferindo corretamente. Isso se torna uma calamidade pública porque pessoas estão morrendo. Porque o glicosímido, quando mede pouco, você injeta insulina mais no corpo. Quando você mede a mais, você injeta a menos. Isso pode causar morte, isso é um caso muito sério, uma situação muito séria. Então, nós convocamos toda a parte da sociedade envolvida com os diabéticos, associações, para a gente discutir uma forma de resolvermos de uma forma ou de outra essa questão urgente para o nosso Brasil, especialmente para o nosso estado de São Paulo. Hoje, no Brasil, existem 52 aparelhos diferentes que medem o nível de açúcar no sangue. A variação nos resultados que eles apresentam pode, por lei, chegar a 15%. O problema é que, segundo uma pesquisa realizada pela Unicamp de Campinas em 2013, as diferenças nos números ficaram entre 19% e 139%. Lado a lado, representantes do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Sociedade Brasileira de Diabetes e ADJ Diabetes Brasil, levantaram os problemas e discutiram sobre possíveis soluções. A Anvisa pode estabelecer um programa de avaliação, e essa é a intenção agora, para que seja feita uma avaliação de todos os produtos, uma avaliação laboratorial, e que isso sirva de subsídio para incremento dos requisitos de registro do produto. Então, a partir de determinado momento, nós vamos ter uma avaliação laboratorial com uma frequência estabelecida e que vai servir de mecanismo de decisão para a continuidade daquele produto no mercado ou não. O auditório Teutônio Vilela ficou lotado de profissionais da saúde e pacientes, que enfrentam esta dificuldade todos os dias. Eu via também que eu estava tendo muita hipoglicemia. Eu falei, mas assim, eu estava com hiperglicemia há pouco, por que eu estou com hipo agora? Justamente por isso, eu acreditava no sensor, no sensor não, no glicosímetro, você acredita nele. Então, se ele dá 200, você vai corrigir com duas unidades de insulina. Só que eu estava com 80, 80, com duas unidades de insulina, ela caía para 50. Isso é uma hipoglicemia que se eu não sei me cuidar, eu posso ir parar num hospital, não como hipoglicêmico, entendeu? Graças a Deus eu consigo comprar minhas fitinhas, mas e quem não consegue? Vamos agora falar um pouco mais sobre a previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, o sol aparece logo pela manhã e pode chover no final da tarde e no início da noite. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. Em São José do Rio Preto, o sol aparece forte pela manhã e o tempo fica aberto durante todo o dia. A temperatura alcança os 34 graus. Em Mogi das Cruzes, o dia será nublado e o sol aparecerá pouco pela manhã. Tancadas de chuva poderão acontecer a qualquer hora do dia. A máxima chega aos 32 graus. Em Piracicaba, o sol aparece e o tempo fica aberto na maior parte da manhã e início da tarde. Pancadas de chuva devem ocorrer também. A temperatura alcança os 35 graus. Veja a seguir. Jardim Botânico, zoológico, um passeio pela flora e pela fauna em uma região urbana de São Paulo. A gente volta já. Quem já visitou o prédio da Assembleia Legislativa sabe como é fácil se atrapalhar, se perder em meio a tantos corredores e salas. Mas agora um aplicativo de localização vai te levar até onde você quer chegar. São seis andares oficiais, 17 elevadores, duas entradas sociais, uma de funcionários e mais uma outra privativa. Três auditórios, quatro plenários, o maior deles o Juscelino Kubitschek, com capacidade para 450 pessoas. O número de gabinetes passa dos 3 mil. E se for falar de quantas pessoas trabalham aqui, mais de 7 mil. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem ainda 36 mil metros quadrados, o equivalente a cinco campos de futebol. Até deputado das antigas se perde por aqui. Deputado, o senhor está há quantos anos trabalhando aqui na Assembleia? Dez. Se eu quisesse ir para o plenário, como é que eu faria? Você pode ir por aqui? Não, não pode. Subir mais um andar. Sobe um andar para o plenário. É. Plenário mais um andar. Mais um andar. Pega pelo elevador ou por escada? Portanto, faz. Os corredores são amplos e todos com sinalização. Mesmo assim, não é tão difícil de se perder. O Derli que o diga. Quem é que você está procurando aqui na Assembleia Legislativa? O deputado Hélio Nishimoto. Nishimoto. Você sabe qual é o gabinete dele, em que andar ele está? Não, é isso que eu estou procurando aqui, ver se eu encontro. A boa notícia é que quem vem agora aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo não precisa mais se preocupar com nada disso. A novidade por aqui está desse lado de cá, olha, o QR Code. A gente pensou em fazer um reforço na sinalização usando essa tecnologia do QR Code, que uma vez lido pelos smartphones, abre um link com uma página indicando uma rota, né? Um texto, uma sequência de tópicos em textos, indicando o caminho a ser seguido até chegar ao destino. Então aqui todos os gabinetes de deputados estão indicados, todos os gabinetes de lideranças partidárias, da mesa diretora. Até a TV Assembleia. Até a TV Assembleia, porque a gente fez questão de colocar os setores que são mais procurados pela população. Então temos a imprensa que faz credenciamento de jornalistas. Ah, o importante é que todos os plenários e todos os auditórios estão roteirizados aqui também. Para usar, basta posicionar a câmera do celular na direção do QR Code, localizado no painel, logo abaixo da fotografia do deputado ou da sala que pretende visitar. As indicações aparecem logo em seguida na tela. Nosso visitante perdido se achou direitinho com a novidade e aprovou. T-102 chegando ali e achamos a sala do deputado Hélio Nishimoto do PSDB, a T-101. E aí, facilitou esse QR Code para você? Facilita, facilita bastante, porque indica até a caminhada por onde você tem que passar para chegar até o local. Para chegar até o local, né? Então funciona mesmo? Funciona. Agora você sabe como sair da Assembleia? Voltar por onde eu cheguei. Um passeio pelo Zoológico de São Paulo e pelo Jardim Botânico faz parte de um projeto que une os dois pontos turísticos da cidade. Veja na reportagem de Jorge Machado. Ele é um dos mais concorridos passeios da capital. O Zoológico de São Paulo recebe em média 1 milhão e 500 mil visitantes por ano. A exuberância verde do Zoo de São Paulo também é parada de aves migratórias e santuário para reprodução de espécies ameaçadas de extinção. São cerca de 3.200 animais com fauna bem representativa, nativa, animais brasileiros e animais exóticos também. A gente não pode deixar de mencionar os megavertebrados como girafa, elefante, rinoceronte. Tudo isso o público pode encontrar aqui no Zoo. Espécies raras como mico-leão preto, mico-leão dourado e ameaçadas de extinção. A novidade é que de novembro para cá, quem visitar o Zoo vai poder conhecer o Jardim Botânico. O vizinho do lado, um remanescente de Mata Atlântica que faz parte do Parque Estadual Fontes do Ipiranga. A Ponte Zoológico Jardim Botânico é um serviço de transporte por micro-ônibus e está funcionando em caráter experimental. Custa R$ 3,00 mais o ingresso do botânico, que é de R$ 6,00. Esse serviço funciona de quarta a domingo, das 9 horas, com encerramento da atividade às 15. Gratuidades idosos acima de 60 anos, deficientes e crianças até 4 anos. A beleza do Jardim Botânico atrai 200 mil visitantes por ano. Mas o perfil do público pede um lazer de contemplação. O visitante que vem vai contemplar a natureza. E nós temos aqui a parte de conservação, educação, educação ambiental, conservação e preservação da natureza. Nós temos coleções de plantas raras, ameaçadas, tudo no jardim aqui. Há um século preservada para a produção de água na Zona Sul, as nascentes do Ipiranga alcançam o córrego Pirarungaua, na Alameda Fernando Costa, ladeada de palmeiras imperiais. Um cartão postal logo na entrada do botânico. Nós estamos com quase 100% de acessibilidade. Só algumas pequenas reformulações que a gente está com o projeto pronto, para 100% de acessibilidade. Mas as trilhas, o cadeirante tem acesso, ele pode andar em todas as trilhas. O Jardim dos Sentidos também, pode andar cadeirante. Aqui há os pássaros, plantas. Aqui tem preguiça, bugios. Temos de tudo aqui, né? Bastante lagartos. Muita paz. Principalmente muita paz aqui, né? Aqui é uma área bem zen mesmo. Essa ilha de paz e muito verde fica na Avenida Miguel Estefano, 4241, na Água Funda, Zona Sul da capital. Veja a previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, o sol aparece pela manhã e o tempo fica aberto até o final do dia. A máxima pode atingir os 30 graus. Em Bauru, dia de sol e céu aberto o tempo todo. A temperatura chega aos 35 graus. Em Limeira, o sol brilha forte durante toda a manhã. Bancadas de chuva ocorrem no final da tarde e também no começo da noite. A máxima atinge os 36 graus. Em Marília, dia de sol e forte calor. O tempo aberto até a noite. A máxima prevista é de 34 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal al.sp.gov.br. A gente volta amanhã, quarta-feira. Combinado? Tchau. Até lá. Tchau. 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 Tchau.